Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Sebum faz último lag day da preparação para o Mr. Olympia e mostra sua perna no pump no final do treino. Ramon Dini Urs se encontra na Dragon's Lair ontem à noite. Urs fala sobre Zancanelli em podcast internacional e o público brasileiro parece não ter gostado muito do que ele disse. Junior Javos que mostra a shape atual, faltando poucos dias para o Mr. Olympia. Ele que será mais um representante brasileiro na Classic Physique esse ano. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal ativando o sininho e bora começar. Amigos, e bora começar os temas do vídeo de hoje com o recado da Madrugão Suplementos para vocês. O 100%A da Max Titânio está saindo por apenas R$123 na Madrugão e vocês pagam ainda mais barato utilizando nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. O 100%A é uma das proteínas de melhor custo-benefício do mercado nacional, sendo de ótima qualidade e com preço muito interessante. O link para o site da Madrugão vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o tricampeão da categoria Classic Physique, Chris Bamstead. Ele que ontem apareceu em um vídeo novo lá no seu canal no YouTube, fazendo o último leg day da preparação para o Olympia com o seu coach Hennie Hamilton. E durante o vídeo, o Sebum mostra ali um pouco da sua perna, faltando poucos dias para o grande show. Por enquanto, o Sebum vem escondendo o shape, né? Evitando postar qualquer imagem posando e mostrando o shape mesmo, né? Diferentemente do que ele fazia nos anos anteriores, onde sempre postava ali algumas atualizações antes do grande show. Então a galera tá bem ansiosa para ver o que ele vai apresentar de novo nesse Mr. Olympia. E aí amigos, se fosse para postar, vocês acham que o Sebum leva o quarto título ou alguém pode ameaçar o seu reinado na temporada 2022? Comentem aí! Falando em jovens atletos da Classic Physique, ontem rolou um encontro interessante na Dragon's Lair. Ramon Dini e Erskalencinski se encontraram por lá e tiraram uma foto que foi postada nos stories do Horse. Essa reta final para o Mr. Olympia é sempre muito legal de se acompanhar, porque acontecem vários encontros entre atletas nacionais e internacionais. Ontem, o Eduardo Corrêa também foi treinar na Dragon's Lair e encontrou o Flex e a turma toda por lá. Mas enfim, voltando ao assunto sobre o Wers, recentemente ele deu uma declaração sobre Gabriel Zancanelli, que deu uma grande repercutida em recente post do Miguel Chaim lá no Instagram. O Wers diz que o Zancan não parece o Sebum e depois faz alguns comentários sobre o brasileiro. Confiram o que ele diz. Porque eu acho que ele fez o olympia antes, não? Sim, ele fez o ano passado. Eu não sei o que ele fez. Eu acho que ele foi fora do top 16, não é? Eu não sei. O que? Honestamente, eu não sei. Ele fez um grande grande em sua physique. Ele fez um grande. Ele fez um grande. Ele fez um pouco. Ele parece um Chris, mas brasileiro. Sim, exatamente. Eu acho que você pode ver. Eu não acho que ele parece um Chris. Ele parece um único. Ele parece um Gabriel, mas... Ele é um pouco seco. Honestamente, é tão difícil para mim, como, julgar o clássico. Oh, escuta. Eu não estou dizendo que ele vai ser o Wers, ou o Neil, ou qualquer pessoa. Eu não estou dizendo nada. O que eu estou dizendo é que esse é o cara que eu vi, que eu vi, de novo, popping up, de novo. Ele definitivamente vai mudar este ano. Mas há tantos caras que eu posso... E também há tantos caras novos, sabe? E aí, amigos. O que vocês acharam disso? Comentem aí as suas opiniões. Ainda sobre a categoria Classic Physique, agora vamos falar sobre o Junior Jaworski. Ele que mostrou seu shape completo em recente postagem em seu Instagram. Jaworski está indo fazer a sua estreia no Mr. Olimpia, juntamente com Gabriel Zancanelli e Ramondino. E vai representar nosso país na categoria. Poucos estão falando aí do Jaworski, mas ele está com um shape incrível, né, meus amigos? E a gente fica na torcida para que ele acerte em cheio na sua finalização e possa conseguir uma boa colocação. Vale lembrar que ele também é atleta do Fabrício Pacholocchi. Meus amigos, imaginem a cabeça do Pacho nesse momento. Cuidando da finalização de vários atletas, treinando vários atletas e gravando vários vídeos. Deve estar uma correria total para o Pacho. Mas enfim, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam do shape do Junior Jaworski e quais são as suas expectativas para ele no show. Rapaziada, e bora terminar este vídeo de hoje. Falamos sobre um vídeo que saiu ontem no canal da Max Titano, onde a Angela Borges desabafou sobre a sua preparação para o Olimpia de 2022 e parece estar bem confiante e animada para apresentar a sua nova versão. Confiram só o que ela falou. Para cá, depois de todas as experiências que você teve na nova federação, o que você fez de mudança para essa competição? Bom, eu saí, vamos falar de um ano atrás. Porque quando eu troquei de federação, tudo ainda era muito novo e tal. Acho que isso já é coisa do passado, esse negócio de se adaptar. Já foi, já me adaptei, já estou. E tive uma boa, fui bem recebida aqui na NPC, na Pro League. Venci o meu primeiro campeonato, ganhei meu Pro Card, me tornei um atleta amadora, depois me tornei um atleta profissional. Foi todo um recomeço. Exatamente, um recomeço. E aí sim, uma adaptação do novo físico. E isso vem se adaptando ao longo desse tempo todo que eu estou aqui. Porque assim, todo atleta tem sempre alguma coisa para melhorar, para evoluir. E esse negócio do perfeito, no meu ponto de vista, quando algo está perfeito, é só quando ele já não é mais passível de mudança. O perfeito é praticamente impossível. O perfeito é quando morre. Porque aí você não tem mais como mudar. Então eu sempre estou em busca de evolução. E no Olímpia do ano passado, eu fiquei em segundo lugar. Por mais que as pessoas falem e possam desmerecer um segundo lugar, às vezes, porque na verdade o que a gente quer mesmo é o primeiro. Todo atleta quer o primeiro, é isso que eu quero, é por isso que eu estou aqui. Mas o segundo lugar, eu não recebi ele a feliz da vida. Por quê? Porque eu queria e fui brigar pelo primeiro. Não estava disputando o top 10, estava disputando o top 1. Sim, disputando o título. Exatamente. Então, e é engraçado isso, porque às vezes, né, eu tenho a impressão, e acho que isso de fato acontece, quando a gente tem um brasileiro lá, ah, nossa, ele foi top 10, ele foi top 15, ele foi top 8, top 6, nossa, que legal, né? Mas quando você espera de uma pessoa que ela seja top 1, o top 2 não serve. Sim. Então eu fui muito criticada pelo meu top 2. E superestimaram o seu título. Eu não sei o, né, qual é o seu, ah, porque às vezes as pessoas, ah, já venceu tanto que vai, né, vai... Exato. Chegou a hora que eles querem que troca. Eu vi isso no Ronny Conneman. Eu vi isso nas últimas competições dele, as pessoas já iam contra o Phil Heath, a mesma coisa, de tanto que ele vencia, as pessoas queriam que ele perdesse, para poder ver a troca do campeão. É, isso é engraçado, ele também faz parte do esporte. Faz parte. E então aquele segundo lugar, apesar de ser, cara, top 2, o maior campeonato do mundo, não foi bem recebido, assim, e até bem, parece que não tinha uma felicidade. Não tinha peso. É, não tinha peso, isso. Tipo, o top 3 tem muito mais valor que o top 2, porque o top 3, ele não brigou pelo top 1. Ele brigou, ele quase foi o finalista. Ele quase, exatamente, mas o top 2 brigou pelo top 1. Isso. Aí vim para o... O que é isso? O que é isso?